Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanius Shiranui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanius Shiranui, porque a personagem Mai foi finalmente revelada aí pra gente pelo pessoal da SNK, tivemos gameplay e tudo mais, então é isso que nós vamos conferir aqui hoje com vocês e também comentar um pouquinho em cima da personagem. A gente ainda não assistiu o trailer, então a gente está na expectativa, será que no final vai formar um time feminino aí, como a gente comentou na semana passada lá, quando saiu a King? Vamos ver, rapaz, se você está curioso poder ver com a gente aqui também os nossos comentários, na verdade, porque eu tenho certeza que muita gente já deve ter visto o trailer da personagem também, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam da nossa máscara deliciosa do Scorpion em tamanho real, com a base personalizada do Meia Lua, sorteio que está rolando lá na Twitch e também, cara, o vencedor leva um gift card de 100 reais de qualquer platapoma pra casa. Pra você participar é muito simples, basta você acessar a nossa Twitch, que está aqui embaixo no comentário fixado, e se tornar um sub lá de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. E também, cara, pedimos que vocês acompanhem as nossas lives também, porque é sempre muito divertido, praticamente todos os dias aí, entre 7 e meia, 8 horas da noite que a gente faz, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanius, sem mais delongas, bora dar uma olhada aqui na Maischeira Nui, como é que está a gameplay dela. O gameplayzinho de um minuto, pode ser que eles não formem time, porque da última vez que eles formaram um time, o gameplay era de dois. Vamos ver o que acontece no final da parada aí. Sem mais delongas, meu querido Alanius, taca ali o play, meu amigo. Bora. Vamos ver se isso daí vai ser de King of Fighters ou Dead Oralive. É. É, eu acho que começou meio Dead Oralive ali, hein? Eu vi um swing ali diferente. Eu baixei sem querer, desculpa, gente. Não está tão abusado quanto no top 13. Sim. O que é isso ali que ela está batendo nesse treco cinza? É a roupa dela? Ah, é a roupa dela, sim. É a roupa dela, é. Caramba, mano. É um gameplay da hora, mano. Ela tem uns setups bem, assim... Caralho, velho. Até perdi as palavras. Opa. Ai, que da hora. Nossa, velho. Que muito louco, velho. Olha. Caralho. Mostraram tudo agora, né, velho? Vamos ver? Não juntou, hein? Não juntou, cara. Aí a questão que fica, né, Alanius, é... Por quê, mano? Será que ela vai estar em outro trio? Ou será que a Yuri está no time do Rio e do Robert? Pode ser, cara. Eu vi algumas pessoas no vídeo anterior nosso comentando que ela poderia estar, sim, nesse outro trio, entendeu? Se a Yuri estiver no time com o Rio e o Robert, qual será o time formado com a Mai e talvez a King aí? Eu acredito que possa vir a Blue Mary, por exemplo. Fica a Mai, King e Blue Mary. Seria um time da hora, um time que eu gostaria de ver. Fiquei bastante curioso com a questão de não ter formado ali o time no final. Nossa, que interessante isso. Mas vamos falar, vamos ver a questão do gameplay da Mai, né? A Mai, eu jogo com ela, cara, desde o Hellbolt e Fatal Fury. Sim. Nos Fatal Fury normais eu não joguei, mas do Hellbolt pra frente eu joguei. E aí eu jogo com ela em todas as edições do KOF que veio. Ela sempre tem um gameplayzinho meio padrão. Eu joguei bastante com ela no KOF 97. Deu pra ver, assim, alguns golpes bem básicos, né? A gente tá vendo aí os normais. Antiaéreo, filho? A rasteirinha dela com o diagonal ali. Cara, detalhe legal quando ela utiliza alguns golpes, assim, que ela não necessita do leque, ela coloca o leque na boca, mano. Esses detalhes, né, que dão personalidade pro mundo na época, né, mano? A gente acaba, vocês nem prestando atenção. É igual o Terry que vira o boné na hora que vai dar o power down. Exato, cara. Você viu ali que ela deu um especial, jogou o cara pra cima. Eu não sei se tinha condição de continuar a comba ali, mas parece que sim. Você viu que ela recupera um pouquinho antes do cara cair, né? Ah, não. Ali acho que ela não recuperou. Olha aí, ó, um Perry. Olha, cara. Caraca, deflita. Pera aí, vamos voltar aqui, mano, rapidinho, pra gente poder entender o que aconteceu. Ela absorveu. Ó, absorveu o projétil. Subiu. E aí, o cara pulou. Caramba, mano. Então, a versão amplificada fica no cenário ainda. Que da hora. Dá pra fazer um baita de um setup com isso, né, cara? Pois é. Ó, um golpe flutuante aí. Eu já tinha visto ela com um golpe assim. Não sei como é que vai ficar. Nossa senhora, no canto. Bateu ali, já recuperou antes, mandou. Olha o comando de grebe aéreo ali, ó. Aéreo, cara. Que da hora. Poder finalizar o combo. Também poder pegar o cara no ar. É um agarrão normal, né? Que ela dá, mas é no ar. Sim, sim. É, a gente fala que o mande grebe é costume com o MK11. Assim, os golpes que eu tô vendo dela, ó, cancelou ali aquela rasteira no Uri Wembo pra mandar o especial level 2 aí. Agora ela vai mandar o especial final, né, da parada. Não, ainda não. Achei que é. Ela mandou um level 2 aí. E aí, nesse daí, o especial normal. Nossa, olha só, mano. A sequência que dá nessa parada, bicho. E, no especial... Ó, e ela emendou o outro. Aí ela mandou esse outro. Por sinal, tem a mesma animação de um dos golpes antigos dela. E eu gostei muito dessa parada, porque ela dá esse golpe que pega o cara caindo ali. E a finalização é um especial que ela fazia lá no Coffee 97, tá ligado? Nossa, que da hora, mano. Ela virou uma bola, tipo, blanca, só que de fogo, né, velho? E é interessante que aquele ataque final que ela deu ali, amplificado, ela tinha dado o mesmo anteriormente, mas não tinha dado... Não tinha quicado o personagem de uma forma que daria pra ela completar com esse especial dela. É, o que eu achei interessante é que na hora que ela fez o bagulho pra brilhar azul, ela foi emendando uma porrata de coisa. Então, será que vai ser igual, por exemplo, o Coffee 14, que tem o Max Mode ali, onde você pode ir emendando algumas coisas, ou será que alguma mecânica, tipo o do 13 mesmo, cancela mais, né? Eu acredito que eles vão mais pra versão do 13 ali, pra você cancelar as paradas. Mas é interessante, eles estão mostrando coisas novas a cada gameplay. Sim. Se a gente presta atenção, a gente vai vendo aí o que o jogo pode trazer de interessante pra gente. Cenário eu gostei, os caras abatocando lá no fundo ali. Pois é, cara. Em termos de gameplay, eu achei da hora a Mai. É uma personagem, assim, que no pouco que eu joguei do King of Fighters, eu não cheguei a experimentar tanto, mas... Fiquei curioso, mano, poder ver mais. Espero que quando formarem o trio na semana que vem, e talvez ela esteja incluída aí, a gente não sabe, né? Eles mostrem um pouco mais do gameplay dela pra gente, com os outros personagens envolvidos e com o protagonista da semana que vem, é claro. Só nos resta esperar poder ver mesmo aí o que vai acontecer. E a gente quer saber de você aí também, né, Alanis? O que, nosso querido espectador, o que você pensa a respeito disso, cara? Com relação aí a não terem formado esse trio neste vídeo aqui. E qual trio vocês acham que será formado com a Mai aí, com a King e tudo mais, e vocês acham que a Yuri vai estar no trio com o Hyo e o Robert também. Deixa aqui embaixo suas opiniões aí, a gente vai adorar ver. E não se esqueça, novamente, de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, você é dos moradores do pinto esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Pois.